Inovação e tecnologia. Porto Alegre cedia a Feira Internacional de Energias Renováveis. Prefeituras fazem cortes e pedem parcela extra do ICMS para pagar as contas nesse final de ano. 13º salário. Economistas dão dicas para investir a renda extra. O Jornal da TVE está no ar. Boa noite. Boa noite. Até o ano de 2017, o Rio Grande do Sul deve investir mais de R$ 6,5 bilhões somente na geração de energia eólica. A busca por novas fontes de produção da chamada energia limpa é cada vez maior. Pela primeira vez realizada no Brasil, a Feira Internacional de Energias Renováveis, que acontece aqui em Porto Alegre, apresenta oportunidades e novidades do mercado nacional. O setor de energias renováveis deve receber até 2020 investimentos na ordem de R$ 63 bilhões. A perspectiva de crescimento estimulou empresários a apresentar na feira novidades nos segmentos de energia eólica, fotovoltaica, solar térmica, biocombustíveis e biogás. As energias renováveis são uma ação comercial, ou seja, não é gerar energia só para a sua indústria, só para a sua casa, para o seu condomínio ou para a sua cidade. É energia gerada que o que você não consumir pode ser jogada na rede e representa receita, não em dinheiro, mas receita, representa créditos em energia para serem consumidos pela sua indústria, pelo seu condomínio e pela sua casa. 113 empresas de 8 países participam da feira entre a exposição e as rodadas de negócios. Somente do Rio Grande do Sul são 12 companhias. A metalúrgica Fratelli de Santa Rosa é uma das empresas que pretende investir forte em energia limpa. No início de 2014, vai lançar pequenos geradores de 1 a 40 kWh, disponíveis para residências e indústrias. Mas o nosso sonho, e é isso que nós estamos buscando e que nós iremos fazer a partir do próximo ano, é fazer equipamentos híbridos, quer dizer, solar e eólico. Do exterior, vem uma delegação de nove empresários da Alemanha. Pela primeira vez no Brasil, eles pretendem conhecer as oportunidades de investimento em energia fotovoltaica. Com todo o sol que o Brasil tem, se torna um país muito interessante nessa área de energia também. Tem os parceiros certos aqui no Brasil, que tem conhecimento técnico de engenharia para desenvolver também um projeto dessa aí. A meta do governo do estado é incentivar o desenvolvimento de fornecedores para a cadeia aqui no Rio Grande do Sul. Uma das oportunidades que nós estamos vendo aí é no setor eólico, tanto para áreas geradores de grande porte, como também áreas geradores de pequeno e médio porte. Nós teremos até 1º de janeiro de 2017, ao redor de 1.800 megawatts de energia eólica implantados aqui dentro, operando dentro do estado. Crise nas prefeituras gaúchas. O fim de ano chega com a arrecadação efetiva bem menor do que o orçamento previsto. Uma das dificuldades pode ser o pagamento do 13º salário dos servidores. A Federação das Associações de Municípios negocia em Brasília um novo pacto federativo. O objetivo é aumentar a fatia que fica do imposto arrecadado, que hoje é de 15%. Os prefeitos também pedem ajuda ao governo do estado, com uma parcela extra do ICMS de 200 milhões de reais. A maior crise financeira já enfrentada por municípios gaúchos é o que mostra uma pesquisa realizada pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Nós constatamos que 37% dos municípios vão diminuir serviços, ou seja, menos saúde, menos educação, menos cuidado com as ruas, menor iluminação. Dos 497 municípios do estado, o levantamento obteve resposta de 459. Com a crise, 102 prefeituras enfrentam dificuldades para pagar o 13º salário, por isso algumas medidas já são tomadas. Mais de 3 quartos dos prefeitos cortaram horas extras e diárias. 77,5% reduziram despesas administrativas e mais da metade das prefeituras adotaram corte de publicidade. O prefeito de Giruá, da região nordeste do estado, também cortou gastos. Com população de 17 mil habitantes, o orçamento previsto para o ano era de 47 milhões de reais, mas só chegou 40. Em janeiro, em janeiro de 2013, já tendo sinais dessa crise, o município cortou 15% do seu orçamento. Isso é mais de 5 milhões de reais. Cortamos antes de abrir. O Brasil cresce muito, ele está produzindo muito. Tem muito dinheiro, só que esse dinheiro não vem até o interior do Brasil. Para injetar recursos nos municípios, a entidade solicitou ao governo do estado a liberação de uma parcela extra do ICMS no valor de 200 milhões de reais. O governador ficou de dar a resposta a FAMURS essa semana, espero e rezo muito para que seja positivo. E falando em 13º salário, essa é uma renda que faz diferença no bolso dos trabalhadores no final do ano. Para ajudar nas decisões de como empregar esse valor extra, o Jornal da TVE começa hoje uma série de reportagens. Pagar, comprar ou poupar com o 13º salário. Na matéria de hoje, o repórter Jaime Freitas mostra que a poupança é uma alternativa importante se não existem dívidas significativas a pagar. Termina no próximo dia 30 o prazo para que a primeira parcela do 13º seja paga aos trabalhadores. O dinheiro extra contribui para o aquecimento da economia do país. O volume financeiro desta renda, previsto pelo Diese, pode alcançar cerca de 143 bilhões de reais. O valor corresponde a 3% do PIB nacional. Nesse período, quem recebe a gratificação pode ter dúvidas quanto ao modo de usá-la. Pagar dívidas, antecipar compras ou poupar? A recomendação é, se a pessoa não tem dinheiro guardado, ela deveria pegar pelo menos parte desse dinheiro e guardar. Não utilizar totalmente nas compras. É uma pessoa que se acostuma a sempre utilizar o dinheiro disponível em compras, é uma pessoa que sempre vai ter esse tipo de comportamento. E aí, qualquer dinheiro extra que surja, seja uma promoção no trabalho, seja uma indenização trabalhista, qualquer tipo de dinheiro, ela vai encontrar uma maneira de gastar. E isso vai impedir que ela crie essa reserva de gordura, essa reserva de dinheiro tão essencial para ter uma vida tranquila. O Fabrício aprendeu a poupar com o pai. Ele guarda moedas durante todo o ano e aproveita as ofertas do comércio em dezembro para comprar. Mas o 13º tem outro destino. Grande parte do que recebe da renda extra acaba sendo investido. Aplicando ele ou botando na poupança ou aplicando ele em CDB, não deixando parado. Se aparecer algum bem que eu queira comprar, que daí eu tenho dinheiro para barganhar um desconto. E assim eu consigo poupar mais ainda o meu dinheiro. O desemprego registrado na região metropolitana de Porto Alegre em outubro foi o menor em 21 anos. Os dados divulgados hoje pela Fundação de Economia e Estatística consideram a pesquisa mensal de emprego e desemprego do Diese. O total de pessoas sem trabalho chega a 115 mil, 2 mil a menos do que em setembro. De acordo com a FE, o índice de desemprego de 6,1% é a menor taxa entre os grandes centros urbanos pesquisados. Os setores de serviços e de construção civil apresentaram os melhores indicadores no aumento de ocupação. E a preparação para o mercado de trabalho é muito importante para quem está procurando uma colocação. Por isso, o Cine de Porto Alegre promove até amanhã palestras com informações de comportamento e postura exigidas pelos empregadores, principalmente para esta época de contratações temporárias. As palestras gratuitas acontecem amanhã entre 8h30 e 11h30 da manhã, na sede do Cine Municipal, na rua Sepúlveda, esquina com a Mauá. No próximo bloco, mobilidade no caminho para a escola. Prefeitos do interior recebem chaves de ônibus do transporte escolar. Prefeitos do interior recebem chaves de ônibus do transporte escolar.